No vídeo de hoje, quero propor uma brincadeira pra vocês. Bom, então, hoje a ideia aqui é a gente se divertir um pouquinho, né, fazer uma brincadeira, e eu vou aproveitar, claro, né, como sempre, pra fazer algumas indicações de leitura pra vocês. Eu pensei, então, da gente fazer aquele First Sentence Challenge, que eu não sei quem criou, provavelmente foi alguém, né, gringo, mas se você souber quem foi, me fala pra eu poder dar os créditos. Uma brincadeira que eu já fiz no Instagram, que eu faço meio que sem querer, assim, né, meio adaptada nos stories, sempre que eu começo, um livro novo que consiste em adivinhar qual livro é, pela primeira frase dele, né, então eu escolhi aqui 10 livrinhos de variados estilos e assuntos e propostas pra gente fazer essa brincadeira, e também, como eu falei, pra fazer essas indicações. Então, antes da gente começar, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou deixar o meu Obrigada aos membros do Clube na Manita. Bom, então, como eu falei, escolhi 10 títulos aqui, a brincadeira é First Sentence, né, primeira frase, mas algumas eu vou ler, alguns livros eu vou ler um trechinho um pouco maior, né, porque, pra ajudar, né, e vou dar alguma diquinha também, pra ver se vocês acertam, e no final eu vou revelar quais são os livros, e aí falo um pouquinho mais sobre eles, pra ver se eu convenço vocês a fazerem essas leituras. Claro que vocês sempre podem dar Google, né, na frase que eu vou falar, mas como diria minha mãe, fica pela sua consciência, então a ideia é realmente aqui a gente fazer essa brincadeira, e aí vocês me contam aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram. Então, vamos lá, vou começar aqui pelo primeiro livro que eu escolhi, cuja primeira frase é a seguinte, essa aqui, pra quem leu, não vai ter erro, né, talvez quem não leu, mas sabe da sinopse, também consiga acertar, que é a seguinte, quando a lua surgiu no terceiro salão do norte, fui ao nono vestíbulo para testemunhar o encontro de três marés, algo que só acontece uma vez a cada oito anos. Então, essa é a primeira frase, o primeiro parágrafo deste livro aqui, que foi um livro que eu li esse ano, e que eu achei bem interessante, um livro diferente, que eu achei bem interessante, então, já anotem aí o primeiro palpite de vocês. Vamos para o segundo livro, que começa da seguinte, maneira, não sai da rua, eles não conseguem te pegar se você ficar na rua. Esse aqui também é um livro que quem leu, acho que vai lembrar dessa frase, foi um livro que eu li no ano passado, gostei bastante, ele é uma fantasia sombria, e que mais que eu posso falar? E que não é do Stephen King, mas tem muitos elementos que lembram o autor. Ah, essa ficou fácil, hein, por essas dicas. Próximo livro aqui, que eu vou ler a primeira frase para vocês, é o seguinte, Ai, que barulho. Bom, o próximo livro começa assim, Isso aqui também está fácil, é um livro bem conhecido, uma história bem conhecida, clássico. Próximo livro aqui, esse aqui eu acho que já é mais difícil, mas eu vou até ler assim, o começo tem até nome de personagem, mas eu acho que ele é mais difícil, realmente. As coisas começaram a se deteriorar lá em casa, quando meu irmão Jaja não recebeu a comunhão, e Papa tirou seu pesado missal em cima dele, e quebrou as estatuetas da estante. Deixa eu ver que dica que eu posso dar sobre esse livro. É uma autora, é escrito por uma mulher, que não é americana nem inglesa, não é norte-americana nem inglesa. Próximo livrinho aqui, começa de um jeito que eu gosto bastante, que eu já me identifico. É assim, Eu gosto de preservar coisas, não coisas importantes como baleias, pessoas ou natureza. Coisas bobas, sinos de porcelana, do tipo que se compra em lojas de lembrancinhas, cortadores para massa de biscoito, que nunca vou usar, porque afinal, quem precisa de um biscoito com formato de pé? Fitas para o cabelo, cartas de amor. De todas as coisas que guardo, acho que posso afirmar que as cartas de amor são meus bens mais preciosos. Isso aqui nem merecia dica, porque eu acho que esse começo já fala muito sobre essa história, mas foi um livro adaptado, e essa adaptação fez muito sucesso. Mais um livrinho aqui, que começa assim. Colado em uma lixeira do lado de fora do Popeye's Louisiana Kitchen, na esquina das avenidas Parkside e Flatbush. Procuramos alguém jovem para dividir o apartamento 6F, e aqui em cima, sexto andar, 700 dólares por mês. Tem que ser de boa com pessoas LGBTQIAP+. Não pode ter medo de fogo nem de cachorro. Proibido Librianes. Um já é demais. Essa última parte eu não vou ler, porque tem o nome de personagem, então vou deixar assim. Um livro que eu também li esse ano, que tem muita representatividade LGBTQIAP+, como esse trechinho já deixa claro, né? Mas essa representatividade realmente se estende aí por várias letrinhas dessa sigla. Próximo livro tem um começo que eu amo, por isso que eu escolhi, e que quem leu acho que também vai lembrar. Esse aqui é mais difícil, porque é um livro que fez muito sucesso aí em um momento, mas depois ficou um pouquinho esquecido. Ao anoitecer, eles jorram do céu, pairam acima das muralhas, fazem acrobacia sobre os telhados, esvoaçam nos espaços entre as casas, dançam em redemoinhos que preenchem ruas inteiras, salpicam de branco as pedras do pavimento. Mensagem urgente para os habitantes dessa cidade, dizem, partam imediatamente para o campo aberto. É um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, muito maravilhoso, por sinal, e que vai ser adaptado aí em breve. Próximo livrinho aqui, estamos chegando já no fim, eu vou ler só um trechinho, porque eu também acho esse começo bem impactante, e acho que muitos de vocês leram esse livro, o começo é o seguinte, eu estava terminando de jantar com a minha família, com o meu noivo, quando meu marido, de repente, me liga. Só vou ler isso, é um livro de uma autora, muito querida por mim, e por vários de vocês. Penúltimo livro, tem um começo bem impactante, que eu gosto muito, bom, vou ler aqui para vocês, para não falar demais, porque eu acho que esse aqui é fácil até. Eu também só vou ler um pedacinho pequeno, porque eu acho que já diz bastante. A história falhou conosco, mas não importa, só isso. É um livro recente, muito hypado, muito querido por muitos leitores, inclusive eu, e teve uma adaptação, aí recentemente também. E o último livro, vou ler aqui para vocês, então. Primeiro as cores, depois os humanos. Em geral, é assim que vejo as coisas, ou pelo menos é o que tento. Esse aqui é um livro que também fez muito sucesso, há alguns anos, mas ele divide opiniões, né? Eu amo, sou do time e amo, mas ele é um livro que muita gente não gosta, ou nem conseguiu ler, abandonou. Então, esses foram os dez livrinhos que eu escolhi, e agora, eu vou contar para vocês quais são esses livros, espero que vocês tenham aí anotado os palpites de vocês, e que vocês não tenham colado, tá? E aí, conforme a gente for revelando os livros, também, vou falar um pouquinho, sobre cada um deles. Então, o primeiro livro que eu li aqui, a primeira frase, foi o Piranés, da Susana Clark, tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, é um livro muito complexo, muito interessante, como eu falei no vídeo, né? Que eu fiz aqui, eu demorei para me ambientar nessa história, acho que só pela primeira frase já dá para ver, que é um livro diferente, né? Que tem uma ambientação diferente, então, eu demorei um pouquinho para me encontrar, ali, nessa, nesse cenário, mas depois que eu consegui me encontrar, me visualizar dentro desse cenário, é uma leitura super prazerosa. É um livro daqueles muito interpretativos, que vai depender muito de cada leitor, e que é muito legal para ler com alguém, ou numa leitura coletiva, ou com algum amigo, assim, porque realmente é isso que eu falei, é muito interpretativo, então, fazer, ter essa troca, né? Em relação às interpretações dessa história, dessas metáforas, e etc., é muito enriquecedor. Sempre é enriquecedor ler com alguém, né? Mas alguns livros, eu acho que são especialmente enriquecedores, quando a gente lê em conjunto, e Piranésia é um deles. O segundo livro que eu citei aqui para vocês, é o Amigo Imaginário, do Steven Chbosky, que foi um livro que eu gostei, mas que eu achei que eu fosse gostar mais, né? E eu acho que se ele tivesse seguido o caminho, que ele vai seguindo até uns 60%, 70%, eu teria até favoritado. Mas a partir daí, e para o final, eu achei que o livro perdeu um pouco do propósito, para mim, né? Eu acho que ele pode fazer muito sentido para algumas pessoas, como qualquer livro, claro, mas aqui, eu acho que tem uma coisa que realmente é muito de cada um, muito particular, muito pessoal, e que para mim não fez tanto sentido, mas que pode fazer para outras pessoas, né? Vou deixar no ar, assim, mesmo, misterioso, porque senão, né, pode estragar a experiência e tal, mas é um livro que eu recomendo, como eu falei, é essa fantasia sombria, aí o Chivolsky se inspirou muito na obra do King, ele até agradece ao King aqui, nos agradecimentos desse livro, então, para quem gosta, né, de Stephen King, também é uma boa pedida. O terceiro livro da nossa brincadeira aqui foi o Fahrenheit 451, né, que é um clássico, como eu falei, um clássico distópico, um dos grandes clássicos distópicos aí, e eu fiz essa leitura já faz um tempo, quero, inclusive, reler, porque eu acho que esse livro, infelizmente, se torna cada vez mais atual. Foi escrito em 1953, e como eu disse, é cada vez mais atual. Quem deu realmente vai conseguir fazer alguns paralelos que, de coisas que acontecem nessa história, que a gente vê acontecendo na vida real, né, então, é uma leitura muito interessante. Nesse sentido, e para quem gosta de distopia, ou clássicos, ou os dois, né, é realmente uma leitura muito válida. Aí, o próximo livro que eu falei que era difícil, é o Hibisco Roxo, da Shimamanda, em Gozi Adichie, que eu gostei muito, na verdade, eu queria ter lido o Americana, né, trazido aqui para vocês o Americana, que é meu xodó, mas, na primeira frase, já tinha o nome da Ifemelu, então, desisti, e trouxe Hibisco Roxo para vocês, até porque, é um livro que, muitas pessoas gostam, né, muitas pessoas recomendam, mas a gente acaba ficando mais preso na Americana, porque realmente é uma obra-prima, então, eu falei, bom, vou levar Hibisco Roxo mesmo, porque a indicação sempre vale. É um livro bem diferente de Americana, para quem leu, né, e gostou, assim, claro, tem elementos parecidos e tal, mas, no geral, assim, ele é bem diferente, e é um livro que fala muito sobre fanatismo religioso, interessante para a gente conhecer mais sobre o contexto político, histórico, social, na Nigéria, né, então, para mim, foi uma leitura bem enriquecedora, também é uma história que tem um final bem surpreendente, eu não esperava, e vibrei com esse desfecho, então, fica aí essa recomendação também para vocês, principalmente para quem quer, né, sair desse eixo Estados Unidos e Inglaterra, tanto na nacionalidade do autor, né, porque a Chimamanda é nigeriana, como no cenário, e nesse contexto todo que eu falei, então, fica aqui a indicação para vocês. Aí, o outro livro que eu acho que foi fácil também de adivinhar, né, foi o Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han, mas esse comecinho eu amo, acho que fala muito sobre a Lara Jean, então, quis trazer aqui para vocês também, para mesclar, né, não adianta a gente fazer uma brincadeira aí só com livros muito difíceis, né, aí perde a graça, então, trouxe esse livro aqui também, eu sou fã dessa trilogia, né, sei que muitas pessoas não têm paciência com livros de Young Adult, mas eu também não tenho tanta mais assim, mas alguns livros desse gênero realmente me fisgam, né, e esse aqui é um deles, eu acho que tem a questão da representatividade asiática, foi um dos primeiros livros que eu li que tem representatividade asiática, então, rolou uma identificação forte para mim, algo que eu não tinha sentido até então, né, e depois disso, realmente, fui procurando cada vez mais livros com a representatividade asiática, o mercado também trouxe mais livros com representatividade, então, foi mais fácil, né, encontrar alguns títulos, mas, também tem o fato de que é uma história super fofa, que é um romance, né, que é uma história de amor, sim, com direito a fake dating, né, o namoro de mentirinha, mas, também fala sobre outras coisas, principalmente sobre família, né, que é um tema que eu gosto bastante, então, acho que toda essa mistura aí, tudo isso, acabou fazendo com que eu gostasse bastante desse, dessa série de livros, e também da franquia de filmes, né, apesar de não ter gostado muito do segundo filme, gosto muito do primeiro e do terceiro, então, esse é um dos Yang Gadotski, eu recomendo bastante, o livro seguinte que eu li aqui, foi o Última Parada, que foi uma leitura que eu fiz esse ano, né, como eu falei, eu gostei, eu achei que eu fosse gostar mais desse livro, confesso, eu acho que ele podia ser menorzinho, ele deve ter umas 400 páginas, acho que ele podia ter algumas a menos, mas, eu gostei bastante, ele tem viagem no tempo, isso foi o que me fez realmente pegar pra lê-lo, porque eu gosto muito desse tema, né, gosto muito de como os autores explodem, esse elemento de diferentes maneiras, e como eu disse na dica, é um livro que tem muita representatividade LGBTQIAP+, então, pra quem tá em busca, aí, de fazer mais leituras desse tipo, esse aqui é uma ótima pedida, porque, como eu disse também, essa representatividade se estende aí a várias letrinhas dessa sigla, o que, como sempre, enriquece a história e a nossa experiência, né, então, também indico bastante, apesar de não ter sido exatamente o que eu esperava, não que não foi o que eu esperava, eu achei que eu fosse gostar mais, né, então, mas eu gostei, então, por isso que ele tá aqui, pra ser indicado também, depois eu li um trechinho pra vocês, de toda luz que não podemos ver, que foi um livro que eu li em 2015, gostei muito, ele é um vencedor do prêmio Pulitzer, né, como eu falei, fez muito sucesso ali em 2015, e depois ele acabou sendo um pouquinho esquecido, e o que é uma pena, porque ele é um livro maravilhoso, sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu sei que é um tema que muita gente gosta, e ele é interessante porque, ele não fala sobre a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, que é o que a gente tá mais acostumado a ver, ele fala sobre esse período aí na França, né, mais especificamente na cidade de Saint-Malo, então, eu achei bem interessante também pra gente sair um pouco ali, né, da Alemanha, que é onde geralmente se passam as histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, e, como eu disse, vai ter adaptação, o elenco já tá escalado, um elenco de peso, acho que não tem data ainda de estreia, mas eu tô muito animada, o legal é que aqui a gente tem uma protagonista deficiente visual, e a série também vai ter, a atriz realmente é deficiente visual, então, achei isso muito legal, trazer essa representatividade, tanto na série, dentro da série, né, como fora da série também, e é isso, dá tempo de ler ainda esse livro, antes de sair a série. O próximo livro, é o Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, queria trazer aqui a Evelyn Hugo, mas já falava a Evelyn Hugo na primeira frase, então, não deu, quis trazer aqui Daisy Jones, mas também falava Daisy Jones na primeira frase, então, não rolou, aí, peguei o Amores Verdadeiros, que tem essa frasezinha aí, que eu li bem pequenininha, mas que eu acho bem impactante, porque ela estava com o noivo, e a família, e o marido ligou, então, já fica aí a curiosidade, pra quem não leu esse livro, de repente, fazer essa leitura, é um livro que eu gosto muito dela, né, é o meu segundo favorito, o primeiro é Malibu Renasce, esse livro realmente mexeu bastante comigo, porque ele pode parecer um livro, sobre triângulo amoroso, e tem esse elemento, mas ele é muito mais uma história, sobre a Emma, né, que é a protagonista, se conhecendo, descobrindo quem ela é, escolhendo aí, quem ela quer ser, também, né, baseada aí nesse triângulo amoroso, a partir desse triângulo amoroso, e também é uma história que explora bastante, as relações em família, porque é algo que a Taylor sempre faz, né, de uma maneira que eu gosto bastante, então, é um livro que eu recomendo muito, é uma leitura deliciosa, e pra mim, foi bastante emocionante. O penúltimo livro que eu trouxe aqui, foi Patinco, né, que não podia faltar, deixa eu pegar aqui a capinha comercial, pra vocês verem, que eu gosto muito do começo, né, desse livro, acho muito impactante essa frase, inclusive, ela está estampada no marcador, né, que veio do Clube Intrínsecos, e não podia faltar, porque sempre que eu posso, eu faço essa panfletagem, desse livro maravilhoso, da Mindy Lee, tem vídeo aqui também no canal, em que eu falei mais sobre esse livro, sem spoilers, e também sobre a minha relação com ele, né, com essa leitura, como eu me senti, acho que é uma obra literária maravilhosa, mas também é um livro muito rico, historicamente, culturalmente, e pra mim, tem um sentimento de pertencimento muito forte, né, e aí eu falei muito mais sobre isso nesse vídeo, então vou deixar aqui pra vocês assistirem, mas assim, quem não leu, leia, porque vale muito a pena fazer essa leitura, é realmente um livro muito rico, uma história muito rica, e que traz uma outra ótica, né, apesar da Mindy Lee ser americana, ela é descendente de coreanos, e fala muito sobre a ocupação do Japão, na Coreia, né, que é um tema que eu acredito que a maioria não conhece, de repente, ou não sabe a fundo, esse livro dá um bom contexto, né, do que foi essa época, e das consequências que essa ocupação, trouxe para os coreanos, né, então é uma leitura que eu considero bem importante, assim, até necessária, e o último livro é A Menina Que Roubava Livros, do Marcos Zusak, esse é um livro que divide opiniões, eu sei, e eu lamento muito, porque eu gosto demais desse livro, eu gosto muito de duas coisas desse livro, né, além de toda a história e tal, eu gosto que a história é narrada pela morte, inclusive tem a frase aqui, né, quando a morte conta uma história, você deve parar para ler, então, esse já é um grande argumento, e eu gosto muito da escrita do Marcos Zusak, já lia outros livros dele, nem gostei, não gostei de todos, né, o consultor de pontos foi um que não funcionou muito para mim, mas uma coisa que ele sempre faz, é que eu gosto muito, é explorar os nossos sentidos na escrita, então, ele fala muito de cores, ele fala muito dessas sensações, é uma escrita muito sinestésica, e eu acho que realmente o auge, né, desse estilo dele de escrita, está nesse livro aqui, então, apesar dele dividir opiniões, é um livro que eu recomendo demais, e também é um livro que fala sobre Segunda Guerra Mundial, né, que como eu já falei aqui, sei que é um tema que muita gente gosta, e eu acho que, para quem gosta desse tema, esse livro aqui é uma leitura obrigatória, né, entre aspas, porque realmente é uma história maravilhosa, já virou um clássico contemporâneo, né, e que eu espero que cada vez mais pessoas gostem, apesar dele já ter tido seus dias de glória, né, então, esses foram os livros que eu escolhi aqui, quero saber de vocês, né, várias coisas, se vocês já leram esses livros, se ficaram com vontade de ler, quantos pontinhos vocês fizeram, aí, sem trapacear, né, me contem quantos livros vocês acertaram, também se vocês gostaram desse vídeo, que é uma brincadeira, barra, vídeo de indicações, porque essa é uma forma que eu acho divertida, de trazer algumas recomendações de leitura, e esse negócio de ler a primeira frase, né, o primeiro parágrafo, às vezes também pode ajudar a incentivar, né, a leitura, a convencer vocês de fazerem essa leitura, porque realmente tem começos de livro que são muito bons, e a gente fica curioso para saber como que a história vai se desenrolar, né, então me contem tudo isso aí nos comentários, e hoje eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo. E aí, Obrigado.